Sabe qual é a melhor parte dos jogos em pixel, cara? É claro! Eles são extremamente leves. É verdade. E eles também funcionam em qualquer celular, porque não precisa de gráficos tão bons, tá ligado? É verdade. Mas a melhor parte de tudo são as jogabilidades. Cara, tem jogo em pixel que é realmente bem impressionante em questão de jogabilidade. É verdade. Enfim, hoje aqui no canal vamos falar sobre esses jogos que nunca vão morrer, mesmo sendo bem antigos. 10 jogos em pixel que você precisa conhecer. Então solta esse like aí e vem com o pai, hein? Esse aqui é um jogo antigo que chegou recentemente mesmo, tá ligado? No Android. E o seu nome é bem engraçado, que é Dwarf. Eu provavelmente falei errado, cara. Mas bom, como você tá vendo, esse jogo é um tower defense. Mas ele não é um tower defense comum. Vem, vem. Entende como ele funciona, cara. Você tem esse bonequinho aí de cabelos verdes e você tem ali o caminho, tá ligado? E esse bonequinho é meio que um construtor. Então você vai lá e constrói o que você quer. Só que esse bonequinho também pode ajudar a montar ali... A montar não, a matar aí as coisas. Só que você também tem um caminho a seguir. Ou seja, você não é aquele estático, sabe? Você vai, anda um pouquinho, constrói o que você quer. E depois dá pra você destruir o que você quer. Anda mais um pouquinho pra frente. E assim você termina a tela. E eu falo pra você, cara, esse jogo é incrível. Tipo, existem vários tipos de torres diferentes que você pode construir em formatos diferentes. Ou seja, você vai usar muito de estratégia, tem RPG. Ele funciona também como um jogo de ação. E esse jogo é simplesmente bem inovador, cara. Eu coloquei esse jogo aqui porque ele é offline, que é basicamente o que a gente tá falando. Só que esse jogo é tão famoso que muita gente não sabe que ele é bom, sabe? Tipo, as pessoas só conhecem ele. Tipo, ah, o Dead Cells, já ouvi falar já. Mas meu amigo, quando você começa a jogar esse jogo, você simplesmente não para. E ele é um daqueles estilo roguelike, sabe? Que tem ali coisa infinita pra você matar e monstro infinito pra você matar. A diferença, como eu falei no começo, é a sua jogabilidade, cara. E eu falo pra você, esse jogo tem uma das jogabilidades mais incríveis que eu já vi na minha vida, mano. Eu ficaria fácil, fácil preso dentro de um quarto por três dias seguidos matando um monstro nesse jogo. Mas bom, pra você que nunca jogou Dead Cells, mano, eu falo pra você, compensa demais e demais mesmo. É talvez um dos melhores jogos em Pixel que já foi criado. Esse aí é bem desconhecido, mas eu vou falar pra você, cara. Vale muito a pena você dar uma olhada nele, que é o Raspa Barry Smash. E bom, esse jogo é um daqueles estilo de jogo roguelike também, onde você entra ali nos quadradinhos e tem um monte de inimigo pra você matar. A grande diferença é que esse jogo tem um final, cara. Talvez por ser offline, né, no caso. Mas bom, no jogo você controla essa menininha aí e é literalmente isso. Você vai entrar ali em vários locais diferentes que tem vários bosses diferentes que é extremamente difícil, cara. Ele é ideal pra você passar um tempinho, até porque o jogo é bem curto. Isso se você for bom de jogar, né, se você não ficar morrendo igual eu. Mas se você quer alguma coisa com uma jogabilidade muito boa, que seja leve e bem legal de jogar, é esse aí, cara. Uma boa opção. Bom, esse aí é pra você que gosta mais daquele joguinho em 2D, onde você vai passando uma tela. Esse jogo é ideal, cara. E o seu nome é Doom Grid. Bom, como você tá vendo, nesse jogo você controla esse bonequinho aí. E eu não sei exatamente se ele tá usando um chapéu ou ele tem cabelos amarelos. Eu sinceramente não consegui entender, cara. E bom, no jogo você tem aí a sua espada e você precisa matar todo mundo na espadada. Só que você nota que tem essa mira, né, no caso, que é o que diferencia bastante na sua gameplay, cara. Por exemplo, se sua mira estiver pro outro lado, você vai bater pro outro lado. E pode parecer besta isso, mas isso dá uma profundidade de gameplay bem interessante, velho. Esse aí é o estilo de jogo que você não dá nada, meu amigo. Não dá nada, mas assim, você começa a jogar e você fala, esse jogo é uma verdadeira maravilha. Que é o Deadish 2. E bom, no jogo você é essa beterraba ou essa fruta aqui. Eu provavelmente não sei o nome. Então você tem que passar ali algumas telas. Mas acredita em mim, meu amigo, isso é extremamente complicado. Tem telas, cara, que é mais difícil do que Super Mario Maker, tá ligado? E a maioria dos jogos dessa lista funciona com um controle, né, o Gamepad. Mas esse jogo aí é especificamente, se você jogar com controle, você vai se sair um pouquinho melhor. Porque assim, tem hora que você vai ter que pular e dar cambalhota e jogar pra trás e ir pra frente. Meu amigo, é bem difícil, é bem difícil. Bom, esse jogo aí é pra você que gosta de puzzle, cara. Sim, esse jogo é pra você que é inteligente e sabe resolver aí tudo dentro do jogo. E esse aí é o Dungeons of Dreadlock. Ou umas morras de dreadlock. E bom, nesse jogo é o seguinte. Você controla esse bonequinho aí de chapéuzinho verde. E você vai entrar nesses quadradinhos aí. E sempre vai ter alguma coisa pra você resolver, cara. Seja matar um monstro, pegar uma chave, botar fogo na fogueira. O problema mesmo é como você vai fazer isso. Vai ter, por exemplo, telas em que vai ser extremamente difícil você ganhar, cara. O jogo não tem jogabilidade de batalha. É mais uma jogabilidade ali de inteligência mesmo. Onde você tem que movimentar ali os seus bonequinhos no momento certo. E eu sempre fico bravo e travo nesse jogo, cara. É incrível. Esse aqui eu gosto bastante, meu amigo. Mas bastante mesmo, que é o Coromon. E bom, se você já deve sacar, é basicamente ali um Pokémon em formato... Diferente. Quer dizer, é um Pokémon em formato de Coromon, né? Que são os bonequinhos dele ali. Agora eu entendi! E bom, como você tá vendo, ele tem esse formato em pixel também. Que é também os Pokémons antigos, né? Aqueles Pokémons de Nintendo DS. E ele também é um RPG em turnos ali em formato de Pokémon. Aquele Pokémon que a gente tanto conhece. Ou seja, só mudou o nome. A diferença é que esse jogo, ele é extremamente bem feito, cara. Não é aquela cópia barata, sabe? E esse também é um dos jogos mais longos aqui da nossa lista. Se não me engano, tem umas 40 horas de gameplay, mano. É muita hora, cara. E tem mais também de 400 Coromon pra você pegar e colocar aí na sua lista. Além, é claro, do seu modo história que também é muito bom, velho. Esse aí é bem interessante também. E ele é ideal pra você que quer um joguinho offline e quer passar só um tempinho, tá ligado? E o seu nome é Thunder Samurai. E bom, só de você olhar essa gameplay, você já deve sacar como que joga, né? É claro! Então você tem ali o seu Samuraizinho bem no meio da tela. E você vai ver aí vários inimigos correndo dos dois lados. Quando o inimigo corre daqui, você aperta desse lado. O inimigo corre desse lado, você aperta do outro lado. Você deve estar pensando, pô, mas que joguinho mais chato, hein, velho? Mas, meu amigo, imagina 375 mil pessoas correndo desse lado e 500 mil correndo desse lado ao mesmo tempo. É, o jogo fica extremamente difícil, cara. E esse é um daqueles jogos extremamente viciantes. Você acha que não vai gostar e você começa a jogar ali e do nada você já tá super viciado, cara. Bom, esse aí é o jogo mais diferentão que você vai encontrar aqui. Porque ele é um jogo em pixel offline de terror. Sim, tipo, eu acho também que isso não combina muito bem. Mas, vamos lá, vamos falar desse jogo aí. E, bom, no jogo você controla esse bonequinho aí que parece uma criança, né? E na cidade onde ele tá, cara, toda vez em 10 anos, passa 10 anos, de 10 anos, 10 anos, some uma pessoa. Só que dessa vez o carinha aí tá super preparado pra investigar por que que isso acontece. Legal! Então, tudo leva a crer que ele acontece ali dentro da floresta de Samomor. Por isso que é o nome do jogo. No jogo você vai conversar com um monte de gente e vai até enfrentar uns monstros bem sinistros, tá ligado? Uma coisa bem interessante sobre esse jogo é que ele tem aqueles finais alternativos, sabe? Dependendo ali da sua escolha. E, bom, como eu disse no começo, cara, esse jogo é o mais diferentão que a gente vai ver aqui. E agora, aqui no nosso primeiríssimo lugar nos jogos de pixel offline, temos um joguinho de estratégia. Por essa você não esperava, né, cara? E, bom, esse aí chama Intoteprit. E como você pode ver, ele é aquele quadradinho, assim, que é isométrico, né, que chama. E você controla, no caso, os robôs nesse jogo. E aí você tem vários desses monstros aí que são animais, eu acho, né? Animais não, insetos, né? Acertou! E ele é aquele jogo de estratégia que é quase um RPG tático, um RPG em turnos. Então você mexe ali o seu robô, no caso, o seu robô tem ataques diferentes que vão pegar em quadradinhos diferentes. E é aquele bagulho, mano, vai ter hora, meu amigo, que você vai penar demais pra ganhar em certas partidas. Porque o bagulho se torna extremamente difícil, cara. Isso, é claro, tirando toda a evolução do jogo. Vale lembrar uma coisa sobre esse jogo, que ele é antigo, só que recentemente ele ganhou uma versão para Android. Mas vale muito a pena, cara. Bom, rapaziadinha, então esse aí, esses são os 10 jogos em pixel offline que vale muito a pena você conhecer, cara. Só lembrando, todos são extremamente leves, alguns são pagos, outros não. Mas eu recomendo, recomendo demais todos aí. Comenta aí pra mim qual desses jogos você vai colocar no seu celular, porque eu vou indo nessa, hein? Valeu!